A Rádio Rio de Janeiro leva até você o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, toda a família pode ouvir. Eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão. Estudando ainda os processos obsessivos no campo das ações, do constrangimento, da vontade, dos intercursos, dos complexos mecanismos que se estabelecem por forças exteriores, determinando vontade, determinando pensamentos contínuos, até chegar na monoideia, nos vários processos que se estabelecem nesses recursos, vamos conferir hoje no livro Nos Domínios da Mediunidade, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, o capítulo 15, Forças Viciadas, onde poderemos notar aqui a presença do mecanismo outriz desse processo de conexão que se faz muitas das vezes na condição de normalidade, mas que na verdade, meu caro ouvinte, estabelece-se por grande complexidade de conexões, levando-nos à miséria moral. Então André Luiz nos conta, caía a noite, após o dia quente, a multidão desfilava na via pública, evidentemente buscando o ar fresco. Dirigíamos a outro templo espírita, em companhia de Aulus, o mentor deste livro, onde André Luiz consegue obter várias explicações acerca de valores morais das notícias do mundo espiritual. Segundo nosso plano de trabalho, quando tivemos nossa atenção voltada para a enorme gritaria, dois guardas arrastavam de restaurante barato um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. O mísero esperneava e proferia palavras rudes, protestando. Observem o nosso infeliz irmão, determinou o orientador. E porque não havia muito tempo entre a porta ruidosa e o carro policial, pusemos-nos em observação. Achava-se o pobre amigo abraçado por uma entidade da sombra, qual se um povo estranho o absorvesse. Num átimo, reparamos que a bebedeira alcançava os dois, porquanto se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Então veja esse ângulo do mundo espiritual trazido para nós por André Luiz, acerca das conexões estabelecidas quando qualquer um de nós, ao fugirmos das nossas obrigações, ao julgarmos que podemos ter o falso direito de estabelecer anestesia da consciência fugindo dos problemas, nós estabelecemos na verdade um largo curso de conexão com energias que vão ser sugadas de nós mesmos, com processos de individualidades muito necessitados no mundo espiritual que se aproveitam dessa fraqueza, principalmente nessas conexões com o uso do álcool, para realizar esse mecanismo. Em breves instantes, o veículo buzinou com pressa e não nos foi possível dilatar anotações. O quadro daria a valiosos apontamentos. Ante a alegação de Hilário, o assistente considerou que dispunhamos de tempo bastante para a colheita de alguns registros interessantes e convidou-nos a entrar. A casa de pasto regurgitava. Muita alegria, muita gente. Eis aí o conceito da falsa alegria, meu A ideia de fuga no mundo com a suposta condição de alegria, mas na verdade na condição de alcançar vícios de conexões enfermiças que estabelece na verdade a nossa miséria moral. Lá dentro, certo recolheríamos material adequado a expressivas lições. Transpusemos a entrada. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões, que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Mais uma vez, a falsa alegria da anestesia de consciência pelas substâncias entorpecentes que muitos no mundo espiritual permanecem ainda com a necessidade. Somos qualquer um de nós que ao adquirir esses hábitos, ao buscarmos esses recursos, ao desencarnarmos, vamos nos manter com as mesmas necessidades. Só que essa substância não existe no mundo espiritual. Então esses espíritos começam, ou cada um de nós ao desencarnar, a necessidade de conectar-se com aqueles que mantêm ainda esse hábito aqui no plano físico. Então estabelece-se esse vínculo, essa usurpação de energias. Outros aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Indicando-as, informou o orientador, muitos de nossos irmãos, que já se desvencilharam do vaso carnal, se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física, que se cozem àqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados, nos desagradáveis costumes, porque se deixam influenciar. Mas por que mergulhar nessa forma em prazeres dessa espécie? Perguntou André Luiz. Hilário, disse o assistente, então bondoso, o que a vida começou, a morte continua. Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com o tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles o culto de satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. O chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras. E como é da lei, que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá, não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares. Por quanto na posição em que se veem, temem a verdade e abominam-na, procedendo como a coruja que foge à luz. Então veja que Aulus está falando para cada um de nós que buscamos nos núcleos religiosos a nossa ocupação perante Deus, a nossa busca perante a religiosidade. Mas não é possível fazer das nossas vidas uma condição dupla de caráter. Não podemos ser alguém dentro da casa espírita, dentro do nosso núcleo religioso, e fora dela, julgarmos que temos as possibilidades e direitos de agir como se nada existisse na continuidade da vida, como se esses valores fossem colocassem de lados e não dessem condições mais para as nossas consciências de resgatar a oportunidade de instrumento que buscamos nessas casas. Meu colega fez um gesto de piedade e indagou. Entretanto, como se transformarão? Chegará o dia em que a própria natureza lhes esvaziará o cálice, respondeu Aulus convicto. Há mil processos de reajuste no universo infinito em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chamem-se eles aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento e cárcere. Então veja, meu caro ouvinte, que as consequências dos gravamos morais são as possibilidades de alteração da naturalidade das conexões de energia com as forças divinas que cada um de nós pode nutrir. Então esses valores, na verdade, de fugas, eles não resolvem o nosso problema. O problema continua dentro de nós. Nós temos que buscar as forças e aurir condições de luz dentro do entendimento dos valores que nos libertam e sermos nós mesmos perante esse próprio entendimento. Contudo, ponderei, tudo indica que esses espíritos infortunados não se enfastiarão tão cedo da loucura em que se comprazem. Concordo plenamente, redarguiu o instrutor. Todavia, quando não se fatiguem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. Como? A pergunta de Hilário ecoou cristalina e o assistente deu-se pressa em explicar. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos angustiosos, embora mais necessários e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada, desde o berço em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferece. então veja, meu caro ouvinte, que muitas das vezes esses vícios nos consomem de tal forma que nos coloca na necessidade da reencarnação de expiação, ou seja, o espírito entra num processo de prisão regeneradora. São as diversas condições congênitas de limites do corpo físico que nós espíritos vamos assistir para exposarmos as próprias consequências daquilo que buscamos. Mas não saia daí, meu caro ouvinte, porque voltaremos para o segundo bloco, dando continuidade a esta explicação extraordinária do livro Nos Domínios da Mediunidade. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo WhatsApp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos. Meu caro ouvinte, voltamos para o segundo bloco, dando continuidade a essa excursão do mundo espiritual que André Luiz está realizando com o instrutor Aulus e seu companheiro Hilário, junto ao entendimento dos valores psíquicos estabelecidos, das conexões de fuga que muitos de nós realizamos, julgando ser uma coisa normal, mas que na verdade estabelecem grande comprometimento para as nossas vidas. Então busquemos esses recursos de entendimento para que entendamos que a doutrina espírita, ela não nos proíbe de nada, ela não estabelece nenhuma condenação sobre coisa alguma, mas nos oferece os horizontes de entendimento para que possamos qualificar o nosso livre-arbítrio e realizarmos então as nossas escolhas com os mecanismos de libertação, buscando a educação do espírito. Sim, meu caro ouvinte, porque salvar é educar. Os amigos espirituais, os planejamentos divinos para cada uma das nossas vidas, o concurso do Mestre Jesus traçando possibilidades de superação e esclarecimento, nos dá todas as condições favoráveis para tanto, mas não podemos fingir que não entendemos ou julgar que não existe após termos contato com os valores, assim seremos cobrados na consciência. A quem muito foi dado, muito será cobrado, então que possamos realizar as nossas escolhas com o esforço necessário perante esse entendimento. E André Luiz então ficou muito curioso em saber das condições, dessas consequências dos processos de expiação de reencarnações compulsórias para todos nós que não conseguimos superar os nossos vícios. Então, ele comentou, e se os nossos irmãos encarnados, visivelmente confiados à devassidão, resolvessem reconsiderar o próprio caminho? Se voltassem à regularidade através da renovação mental com alicerces no bem? Ah, isso seria ganhar tempo, recuperando a si mesmos e amparando com segurança os amigos desencarnados. Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Entretanto, para isso, precisariam despender esforço heróico. Olha aí o mérito de cada um de nós, meu caro ouvinte. O uso da vontade, uma das potencialidades do espírito que precisamos estabelecer com foco, com segurança, com interesse pessoal, com esforço contínuo e, como a própria palavra de aulos, com esforço heróico. Sim, porque assim teremos mérito real na superação dessas escolhas infelizes. Observando os beberrões, cujas taças eram partilhadas pelos sócios que lhes eram invisíveis, Hilário recordou. Ontem visitamos um templo em que desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio. E ali estudamos algo sobre mediunidade. Aqui vemos entidades viciosas, valentas de pessoas, que com elas se afinam numa perfeita comunhão de forças superiores. aqui, tanto quanto lá, seria lícito ver a mediunidade em ação? Olha a pergunta de André Luiz. Será que nesse processo em que as pessoas buscam os vícios, entorpecem-se com álcool, com tabagismo, estão também estabelecendo comunicação, conexão pelo uso das suas faculdades mediúnicas? Resposta do orientador. Sem qualquer dúvida. recursos psíquicos, nesse ou naquele grau de desenvolvimento, são peculiares a todos, tanto quanto o poder de locomoção ou a faculdade de respirar, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. Ser médio não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes, é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica, de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade a benefício do conforto na civilização. Então veja, meu ouvinte, como é necessário nós termos consciência para aqueles que possuem a mediunidade de tarefa e realizam o trabalho de mediunidade com Jesus dentro do seu propósito na casa espírita, nós vamos exercer a mediunidade em qualquer parte das nossas vidas, onde quer que estejamos. Então a mediunidade ela é um convite desse instrumento de uso natural que vamos tê-la em potencial em qualquer parte. É preciso renunciar em favor da nossa retificação, em favor da nossa recuperação de saúde espiritual. Nós não podemos realizar a falsa liberdade de sorvermos quaisquer substâncias a título de divertimento, a título de anestesia, a título de acomodação ou divertimento, porque essa conexão estabelece agora relações com espíritos necessitados que vão estabelecer conexões conosco e vão nos prejudicar, impedindo a realização pessoal do sucesso da nossa tarefa dentro da casa espírita. Nisso, o Aulus relanciou o olhar pelos aposentos reservados mais próximos, que já os conhecesse e fixando certa porta, convidou-nos a atravessá-la. Veja como os espíritos superiores agem. Eles entram em qualquer lugar, eles fazem incursão em qualquer ambiente, o Espírito superior pode tudo. Ele está sempre disposto a servir, a despertar-nos para o bem. Então, Aulus já conhecia aquele lugar, já conhecia alguém que estava nessa situação de prejuízo e por muito amar, por ser feliz em espargir a sua luz, por ter buscado a libertação espiritual, está servindo a causa para cada um de nós, para qualquer um de nós que deseja a incursão dos espíritos superiores em nossas vidas. Seguimo-lo, ombro a ombro, em mesa lautamente provida, com fino conhaque, um rapaz fumando com volúpia e sob o domínio de uma entidade digna de compaixão, pelo aspecto repelente em que se mostrava, escrevia, escrevia e escrevia. Estudemos, recomendou o orientador. O cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa que escorria das mãos do triste companheiro que o enlaçava. Via-se-lhes a absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. A dupla em trabalho não nos registrou a presença. Sim, meu caro ouvinte, o mundo espiritual é formado de subplanos. Então, os espíritos que estão em dimensões mais altas, estão acompanhando nas dimensões mais baixas, no mesmo ambiente, sem serem percebidos. Nesse instante, anunciou Aulus atencioso. Nosso irmão desconhecido é hábil médium psicógrafo. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sob a vista. E manta-se-lhe a imaginação e lhe assimila as ideias, atendendo-lhe aos propósitos escusos, através dos princípios da indução magnética, de vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou com quem lhe fortaleça a mente e o ajude nesse mistério. Então, veja que o rapaz possui a faculdade da psicografia. Ele recebeu esse instrumento para que pudesse trabalhar no bem, mas a mediunidade é assim, meu caro ouvinte, ela é neutra. A qualidade é dada pelo propósito daquele que se realiza dentro do esforço da proposta maior do bem, da mediunidade com Jesus. Então, o médium está lá com a sua faculdade, no entanto, ele está sendo assenoriado por alguém infeliz que o ilude, que o subjuga e ele se compraz nesse processo. Imprimindo a voz significativa, a expressão ajuntou, encontramos sempre o que procuramos ser. Fim da breve pausa que nos compelhou a reflexão, Hilário começou, todavia será ele um médium de acepção real do termo? Será a peça ativa em agrupamento espírita comum? Não. Não está sob qualquer disciplina espiritualizante. É um moço de inteligência vivais, sem maior experiência da vida, manejado por entidades perturbadoras. Então, veja, meu caro ouvinte, que todos nós vamos estabelecer a conexão com aqueles com os quais vamos manter os mesmos propósitos. É preciso reconsiderar, é preciso buscar o entendimento do Evangelho de Jesus em nossas vidas, é preciso buscar a renúncia, o esforço, a possibilidade de ser útil no bem e através dos recursos terapeutas da casa espírita do passe, da água magnetizada, do tratamento e da possibilidade de trabalho social junto àqueles necessitados que vamos buscar alento e tirarmos aprendizados maravilhosos é que vamos substituir essas incursões infelizes de irmãos necessitados pelos espíritos sérios do plano da luz. Busquemos então com todas as nossas forças esse foco de amor, essa possibilidade do bem para que não sejamos vítimas de ações nefastas como essas que ocorreram nesse capítulo. Que a paz de Jesus esteja contigo, meu caro ouvinte, abençoe a sua vida, o seu lar, o seu propósito do bem e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.